A décima região da Polícia Militar de Patos de Minas terá uma mulher no comando pela primeira vez. A tenente-coronel Marisa Cunha Nunes Rios foi promovida e vai assumir o posto que atualmente é ocupado pelo coronel André Colli. Os novos comandantes das regionais da Polícia Militar de Minas Gerais foram anunciados na última sexta-feira, 20 de janeiro. Ela é de Patos de Minas e já ocupou outras funções de comando e tem conhecimento e grande ligação com a cidade. A Polícia Militar já havia anunciado também o nome do tenente-coronel Sócrates para o comando do 15º Batalhão em Patos de Minas, ele que está atualmente em patrocínio. Ele também é de Patos de Minas. O novo comandante do 46º Batalhão de Patrocínio será o tenente-coronel Adina Alves Rodrigues dos Santos, mais conhecido como tenente-coronel R. Santos.